Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista do Fundo do Baú, a terceira temporada do Fundo do Baú, agora em casa, por causa da quarentena, mas comemorando os três anos do canal Luciana Liviero. Vou pedir pra você já deixar a sua curtida aí pra mim de presente, deixa o seu comentário, quem você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no Fundo do Baú, mostrando as recordações da vida pra gente. Comenta aqui, dá a sua sugestão e se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e também aperta o sininho das notificações, porque novidades podem aparecer a qualquer momento e assim você vai ser avisado, tá bom? Bom, eu vou apresentar a minha entrevistada de hoje pra vocês, dizendo que primeiro é uma pessoa que eu admiro profissionalmente há muitos anos, é uma pessoa com quem eu já tive o prazer de trabalhar, de fazer projetos, de conhecer melhor a inteligência, a cultura, a capacidade profissional dessa e, mais do que tudo isso, uma pessoa que já esteve aqui no Fundo do Baú. Ela foi a primeira entrevistada do Fundo do Baú e três anos depois está de volta pra conversar de novo com a gente. Você sabe quem é? Silvia Popovic. Silvia querida, muito bem-vinda, que alegria te ter aqui de novo no Fundo do Baú, três anos depois. Muito obrigada, Silvia. Você só mostra que eu fui pé quente, hein, Lu? Que bom! Três anos de um projeto que está indo tão bem e eu fui a primeira entrevistada, coisa que me orgulha muito. Tenho muito prazer de estar de volta aqui nesse quadro tão simpático e tão afetivo, né? É uma coisa gostosa, a gente vai buscando lembranças e memórias, isso é muito gostoso. E mais bacana ainda, Silvia, porque você é uma pessoa que adora guardar recordações, né? Você, naquela primeira entrevista, mostrou dez recordações pra gente. Aliás, vou matar a curiosidade de quem não assistiu, roda aí um pouquinho da primeira entrevista com Silvia Popovic, inaugurando o quadro Fundo do Baú, aqui no canal Luciana Livieta. Se eu já não gostasse de você como eu gosto, eu gostaria ainda mais, porque esse seu programa me fez fazer uma viagem interior pra começar, e pensei, pô, mas o que eu vou selecionar? Mas você não é uma pessoa que costuma guardar muita coisa, né? Eu guardo só o essencial, mas o essencial é muita coisa, porque eu já tenho bastante, vamos dizer, bastante... A rodada. Muitos anos de vida, então eu tenho muitas histórias. Silvia, quanta diferença, né? Meu Deus, quantos quilos a menos, Silvia? 50 quilos a menos. Eu olho pra isso e fico até nervosa, porque eu tava no auge do peso. Aí que eu vejo como eu fiz bem mesmo. Não só por questões estéticas, que eu acho que eu tô mais bonita hoje, que também tinha a minha graça sendo cheinha, redonda, tudo, mas eu acho que em termos de saúde, nossa, eu tô outra pessoa hoje. Eu me sinto muito mais disposta, muito mais leve, muito mais saudável mesmo, né? Não tenho dor no joelho, não tenho dor no lado, não tenho dor no pé, mudou tudo. Então, eu gosto de ver isso, porque eu acho que a vida é feita desses desafios. Pegar os problemas e fazer deles uma coisa do passado. Nessa questão da saúde, eu acho que eu consegui resolver bem. Silvia, você guardou alguma coisa dessa época de gordinha? Você guardou alguma roupa? Você guardou algo pra te lembrar de como era? Não preciso guardar roupa, porque eu tenho muitas roupas aí que eram muito boas. Eu doei muitas coisas. Depois eu fiz um bazar com coisas que eram muito especiais, assim. A parte do dinheiro eu doei, a parte do dinheiro ficou pra mim, porque eu tive que renovar o guarda-roupa várias vezes. Quando você perde muito, você vai trocando, você vai trocando, você vai trocando. Mas eu agora tenho uma coisa pra te lembrar daquela época ou não? Não preciso me lembrar pela roupa, Lu. A roupa pra mim não é... Eu tenho uma sensação física, assim, do que era. Quando eu vejo, por exemplo, essas imagens que você mostrou, até o andar é diferente, sabe? Então, eu tenho uma lembrança de dentro. Eu fui gorda a vida toda. Então, eu sei muito bem como é. Eu não quero lembrar, já tô noutra. Eu viro a página, menina. Aliás, eu já vi você falando que você tá... Você se sente agora na melhor fase da sua vida. É um renascer, né, Silvia? É um renascer e não pensa que é fácil. É um processo que não é, assim, tranquilo. Quer dizer, você tem que primeiro esgotar todas as possibilidades normais, assim, de dieta, de... Enfim, de tudo. Eu experimentei tudo. E a cirurgia, ela é um processo invasivo. Foi pra mim, não tenho dúvida que foi. Mas você resolve a questão. E eu já tô assim há dois anos e meio. Vai fazer dois anos e meio agora, em setembro. E eu sinto que, sabe, não só não engordei, como tô estabilizada. E acho que... E espero que tenha ficado assim pra sempre. Tenho um grande prazer em me vestir. Tenho um grande prazer em discutir, hoje em dia, essa questão da moda eilas, que é a moda que não tem mais regras, não tem mais idade, não tem mais... Sabe, você pode isso, não pode aquilo. A roupa tem que ser roupa de estampa pequenininha, as cores têm que ser mais adequadas. Nada disso. Eu acho que a mulher, hoje, da minha idade, eu tô com 65 anos, ela tem que usar o que fica bem nela, o que ela gosta, o que empodera ela, o que faz ela se sentir atraente, adequada, sabe? E acho que nós vamos esticar esse limite muito mais. E eu, como tô mais magra agora, é muito mais fácil, muito mais... Pra se vestir, é muito mais fácil. Quer dizer, hoje não é a roupa que me escolhe, isso é eu que escolho a roupa. O que já faz uma diferença violenta, né, Lu? Maravilha. Mas você sempre foi magrinha, você não sabe o que é isso, mas é duro, viu? Não, sempre fui magrinha, não. Sempre fui mediana ali, né? Nunca fui, mas eu, enfim... Realmente, nunca passei por essa experiência, né? Mas, enfim, virou passado. Mais um que foi pro seu baú. Uma história mais aí na sua vida pra você contar. E seu baú é sempre recheado, Silvia. Eu te pedi três objetos hoje, como você é, adora guardar. Eu já sei que você separou mais do que isso. Então, eu vou pedir pra você conversar. É como eu já passei, pegar coisas que eu não tivesse pego da outra vez. Sim, porque são coisas maravilhosas. Quem não assistiu, vale a pena, porque são objetos muito, muito curiosos, porque a Silvia mostrou na primeira entrevista que ela deu pra gente. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é uma coisa, na verdade, de muita intimidade, que até eu me surpreendi, me emocionei, porque fazia muito tempo que eu não via. Que é uma coisinha que não tem tanta história, mas tem um apego muito grande pra mim. Que é esse objeto aqui. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso é um cuquinho, é um cuco, é um brochezinho, tá vendo? Dourado, que tem um passarinho em cima, e isso é um broche. Isso é um broche. A minha mãe usava isso na roupa, né? E quando ela queria mandar a gente dormir à noite, ela punha o brochinho do cuco e falava, tá na hora de dormir. E a gente, se tivesse o cuco, a gente ia dormir. Se não tivesse o cuco, a gente ia dormir. E fazia muito tempo que eu não via isso. Tava guardado, justamente, eu tava olhando coisas. E eu fiquei emocionada, porque eu acho que o primeiro é muito fofo, né? Eu devia até colocar aqui. Vou até colocar aqui. É muito fofo, muito bonitinho. E pra mim tem um apego, assim, muito grande. Minha mãe morreu já faz muito tempo, Lu. Morreu num acidente de automóvel, quando eu tinha 26 anos. Mas é incrível como a convivência com a mãe vira uma coisa psicológica tão intensa. E até hoje eu lembro dela todos os dias. Até hoje, ela é uma referência de mulher pra mim e de mãe. Me ensinou a ser mãe. Eu acho que quando a gente tem uma mãe forte como eu tive, uma mãe boa, você aprende a maternidade, assim, por osmose, sabe? A coisa vai ficando em você. Então, a minha mãe tinha essas coisas, assim, essas graças, sabe? Com a gente. E isso tudo ficou. E eu faço questão, nessa oportunidade aqui que estou sendo entrevistada por você, de reverenciar ela nesse sentido. Que bom. Como ela tinha? E eu, em homenagem à minha mãe, quando nasceu a minha filha, que foi também uma experiência muito forte pra mim, foi uma gravidez muito desejada. Eu tive a Ana só aos 45 anos. Então, quando a Ana nasceu, eu falei, não, agora é o momento de eu devolver pra minha mãe tudo que eu recebi. E eu batizei a Ana de Ana, né? Dei o nome da minha mãe pra ela. E a Ana carrega esse nome com muito orgulho também. Hoje está com 20 anos e acaba de entrar na faculdade de medicina. E pra nosso orgulho, do Marcelo. Então, são ciclos, né? E isso aqui vai ficar pra Ana, pra ela usar pros filhinhos dela. Já o seu pai, eu tenho uma mãe muito nova, mas o seu pai já passa dos 90 e está muito bem, né? Você está sempre mostrando o seu pai nas suas redes sociais, tal. Que homem forte, né, Silvia? Você sabe que eu tenho muito orgulho dele, porque ele é uma pessoa que está com a cabeça 100%, tem 92 anos e virou uma referência pra mim. Nós estávamos falando de emagrecer. Quando eu fiz 60 anos, é que eu virei e falei, gente, meu pai está com 90, eu com 60. A Ana estava com 18 na época. Então, de certa maneira, o ciclo dela estava cumprido. O do meu pai estava vivendo a vida intensamente. Eu falei, escuta, eu preciso tomar um rumo aqui, porque, né, redonda do jeito que eu estou, eu não vou conseguir sobreviver mais 30 anos e eu quero viver pelo menos mais 35, pelo menos. Se ele viveu até os 92, eu quero ir até os 97, vai? Vamos, as gerações vão se superando. Então, o meu pai, ele tem, assim, uma disposição, uma cuca, putz, bárbara. Então, ele lê, ele lê jornal, ele lê tudo, ele está completamente íntegro. Ah, coisa boa. Tudo é um estímulo para as gerações que vêm, para a gente que vêm, uma obrigação a gente estar superando tudo isso, né? Então, meu pai está vivo, se casou de novo, aliás, se casou com uma egípcia. Dois anos e meio depois que a mamãe morreu, ele se casou com uma egípcia. E a segunda lembrança que eu ia separá-lo tem a ver com o Egito, porque eles foram casados já há mais de 30 anos, né? E eu sempre quis conhecer o Egito e nunca tinha ido para falar. E na minha família, aqui em casa, o Marcelo e eu temos um combinado, que é o seguinte, a gente pode ir para todo o circuito Elizabeth Arden, que, aliás, é o preferido dele, Londres, Paris, enfim, Nova York, mas todos os anos eu tenho um compromisso comigo de conhecer um lugar que eu não conheço. Eu preciso... Então, para mim é o seguinte, chega desse turismo tão massificado também, de sempre ir para os mesmos lugares, né? Então, na minha idade, e não é que seja velha, nada disso, mas na minha idade eu acho que eu tenho que ter esse compromisso de conhecer o mundo um pouquinho, com fronteiras um pouquinho mais ampliadas e não apenas aqueles lugares que são iguais aos que a gente vive aqui. E repetindo mesmo, sempre também, né? E hoje está tudo muito igual, né, Lu? Você que morou fora, sabe? Você tem, sabe, as mesmas lojas em todas as grandes capitais. As mesmas marcas de comida, as mesmas referências. É tão bom você ir a um lugar que você não entende o que está escrito, né? Não, eu... Nossa, e no Egito, minha filha, você não entende nem o que está escrito, nem como é que se veste, nem como é que é, sabe? Você vai... Nós fizemos uma viagem com amigos para o Egito. Então, o Egito tem a ver com a Malak, que é a mulher do meu pai, e que sempre eu ouvia todas as histórias dela, de uma família muito tradicional egípcia. E aí, então, ela falou, não, você tem que conhecer direito o Egito, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fui coletando as informações dela. E nesse grupo de viagem, Lu, a gente foi viajar também com a Tereza Collor. A Tereza é uma grande conhecedora do Egito, porque um ex-cunhado dela, que era o Marcos... Como é que chamava? Foi embaixador do Brasil no Egito. Marcos... Como é que chamava? Que era casado com a irmã do Collor, que era embaixatriz lá. Mas, enfim, eles... Então, ela foi muitas vezes desde... Você sabe que a Tereza é formada em história? E a Tereza dizia, o dia que eu for para o Egito, você tem que ir comigo. E eu tinha uma loucura para ir, né? A Tereza Collor, um pessoal mais jovem também, que não lembra dela, não lembra do nome, porque foi um nome marcante na nossa história, ela era casada com o irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Um irmão que acabou morrendo muito jovem. E a Tereza Collor foi uma personagem importante naquela época, porque ela surgiu para revelar segredos do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que deu uma força danada para o Pedro, né? Que começou a denunciar uma série de coisas, porque estava se sentindo enganado pelo irmão e pelo PC Farias na época, né? Isso. Então, essa figura da Tereza Collor de Mello, uma mulher grandíssima, e como a Ana está contando para a gente, filmada em história. Então, viajar com uma historiadora para o Egito... Ela conhece. E a Tereza virou, e fomos num grupo que foi o Modesto Carvalhosa, nós, a Tereza, os Gútlas, o Gustavo Robrach, enfim, foi um grupo de amigos. E aí, nós fizemos uma viagem para o Egito muito bacana, muito especial, e fomos, inclusive, para a Siwa, que é um oásis. Mas de verdade, sabe? De verdade. No Egito inteiro, você tem três... Hã? Um oásis natural. Não, natural. No Egito inteiro, você só tem três oásis. Nós viajamos de... Tivemos que alugar um pequeno avião, pequenininho, para sair do Cairo, e ir até lá. O lugar, assim, viajamos duas horas de avião no meio do deserto do nada. E chegamos lá, é um negócio que é uma coisa mais paradisíaca, mais incrível, sofisticadíssimo. Não tem energia elétrica, não tem... Enfim, um monte de coisa, é tudo na base da vela, mas muito chique, porque é tudo feito com uma construção completamente diferente. Muito chique. Não tem caminas, tem tamareiras. Na verdade, esses oásis são fendas naturais, e ali tem água, no meio do deserto, e, de repente, tem uma exuberância na vegetação, tamareiras, e toda a paisagem é espetacular. Então, foi uma viagem que eu guardei, assim, com muito carinho, pelos amigos, pelo que eu vi, que eu não conhecia, pela experiência... Não, a experiência de ficar três dias, quatro dias, sem água, sem nada elétrico, nada funcionava, sem zero telefone, nada. Foi uma experiência muito legal. E lá você tem esses escaravelhos todos, né? Aí eu fiz uma coleção de escaravelhos lindos, um mais bonito que o outro, olha esse que lindo que é, tudo dourado, tá vendo? E tudo mais foi uma... O significado mesmo do escaravelho, sorte, o que que é? Oi? O significado mesmo do escaravelho, você lembra? O escaravelho é boa sorte. Sorte, né? O escaravelho é sorte, é. Então, e era um deus também, né? Era um deus que trazia boa sorte. Então, é um símbolo que você tem no Egito inteiro, vários tipos de escaravelho, escaravelho antigos, recentes de dourado, azuis, quer dizer, daí cada um... Lá, lá, o que mais gosta, mas tem todas as casas. Aí eu fiz uma pequena coleçãozinha de escaravelhos que eu trouxe, e foi uma viagem legal. Mas é isso, quer dizer, eu acho que quando você consegue, numa viagem de verdade, experimentar uma situação nova, eu acho que aí vale o sentido maior da viagem, que não é só de comprar, ou só de consumir cultura no museu, ou só... Sabe, isso tudo tem uma hora que cansa, né, Lu? Acho que tem uma hora que... Inclusive, eu tenho um prazer ao pessoal, de novo, voltando à primeira entrevista da Silvia, que foi a estreia do Parque do Curo do Baú, três anos atrás, ela mostrou também um outro objeto muito curioso, que eu não vou contar qual é, você vai ter que ir lá ver, que ela usava para viajar, fazia viagens de carro, quando não existia GPS, não existia o Waze, e a gente tinha que olhar naqueles mapas enormes, é um objeto muito curioso, vou recomendar mais uma vez o vídeo, aliás, eu vou deixar aqui, para você assistir, para você ir lá, com dois vídeos, ela mostrou tanta coisa bacana, a gente dividiu em dois vídeos. E vou aproveitar também esse ensejo aí do Egito, para lembrar que eu tenho aqui no canal, os meus vlogs de viagem, eu fiz recentemente também uma viagem ao Egito, Silvia, ainda não editei essa viagem, porque agora, por causa de toda a pandemia, eu acho que o pessoal está até assim, meio triste, de pensar que não pode viajar, mas é um material que eu vou editar, e vou apresentar em breve, e convido todo mundo, para os meus vlogs de viagem. Muito legal, eu quero muito ver, Lu, porque o Egito, tem o Egito muçulmano, tem o Egito faraô, da época dos faraós, o Egito tem um monte de coisas, é um país realmente, é um país também muito intenso, muito pobre, tem pessoas que não gostam, pessoas que não gostam, a gente fica angustiada com toda a pobreza, com toda a diferença social, mas, enfim, essa intensidade toda é que faz com que a gente reflita sobre a qualidade de vida que a gente tem aqui, sabe, enfim, as diferenças culturais, tudo isso, acho que faz... Cria os parâmetros, a gente vai criando parâmetros, por isso que é importante ter a gente dúvida alguma. Vamos para o próximo? Vamos, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma... Quer que eu mostre uma coisa da Ana ou você quer que eu mostre uma caneca que eu separei aqui? Você que sabe. Eu vou mostrar primeiro... Eu vou rapidamente mostrar o que eu ganhei esse ano da Ana. Ah, tá bom. A gente quer dar agora? Ah, quer que eu mostre? Claro! Está dando para ver? Sim, sim. É um bordadinho muito simples, mas para nós tem um significado grande. We love you with all our heart. Né? Por quê? Eu gosto muito das coisas normais. Não, né? Se eu tomasse de novo, eu tomasse de novo. Lindo! Isso você ganhou agora, então, no Dia das Mães de 2020. É, eu ganhei agora dentro de uma cesta que ela encomendou cheia de coisas deliciosas. E eu fui acordada às nove da manhã com comidas, assim, de um chefe bárbaro aí, um sandwich, um bread, tudo foi muito gostoso. E aí, o dia foi gostoso mesmo. Foi gostoso receber essas coisas, né? E por que esse bordado tem esse significado especial? Porque eu já sei que esse vai para o baú, já tenho certeza. Na verdade, vai para a parede. Eu vou enquadrar ele para a parede. Tem um significado especial porque nessa quarentena que estamos todos aqui confinados em casa, você fazendo o programa daí, quando eu estava na banca de fazer o programa lá daqui, a gente tem tido a oportunidade de se reencontrar até com os próprios familiares, porque a Ana já estava morando em Sorocaba, quer dizer, no primeiro ano de medicina, então, de certa maneira, ela já estava lá ocupada com a vida dela. E, de repente, isso forçou todos nós a nos reencontrarmos aqui. E uma das coisas que a gente tem feito, a gente fez juntas, foi começar a abordar e a customizar uns tênis, umas jaquetas antigas. Eu comecei a fazer limpa no armário, daí achei umas jaquetas minhas que eu comprei na época da adolescência, que eu amava, e ela adorou. Eu falei, não vou pegar para mim, tá bom, vamos pegar, mas vamos melhorar essa jaqueta. Daí começamos a bordar. Eu montei aqui em casa um pequeno ateliêzinho. Você não sabe a delícia que é, Lu. E isso é uma coisa que eu também com a minha mãe, com a minha avó, que é costurar, bordar, mexer com fitas, com rendas. Você mostrou uma bonequinha, que era da sua avó. Isso sempre fez parte da minha vida e eu fiquei muito satisfeita de ver a facilidade que a Ana tem de bordar. E, de repente, ela bordou esse paninho num minuto para mim. Então, foi uma coisa de devolver para mim uma coisa que eu ensinei. Outra coisa que ela escreveu muito linda, que eu recebi uma cartinha dela esse ano também, I love you, I love you, I love you, aquelas coisas gostosas, mas o que ela diz, obrigada pelo companheirismo, você é minha pessoa, favorita no mundo todo. Obrigada por ser um exemplo de elegância, de doçura, de persistência, de força, resiliência e amor. Love you to the moon and back. E assina aqui. Por que que eu vou, é gostoso receber isso? Eu não acho. Essas cartas são coisinhas que eu sempre digo, né? Como é importante você dizer para o outro que ama, como é importante você dizer para o outro que você aprendeu com ele, que você valoriza ele. E isso também é, vamos dizer, um ensinamento desses tempos, assim, né? O oposto desses tempos de correria. Eu acho que faz, sabe, estar nos ensinando esses tempos mais difíceis a esse exercício de reconhecer no outro as qualidades que o outro tem. Isso faz bem para outra pessoa, mas também faz muito bem para a gente, porque é uma maneira de mostrar que você não está sozinha no mundo, ninguém está. quer dizer, você precisa de outras pessoas até para ser o seu espelho, para existir, para crescer. Então, é por isso que eu separei essas duas coisas da Ana, porque eu acho que ela está me entregando alguma coisa que ela de certa maneira também recebeu. Então, é esse fluxo de amor que faz muito bem. É, e essa coisa da tradição que você, né? Deve ser muito bacana para uma mãe, para um pai, ver que está passando adiante uma tradição que recebeu lá atrás da avó, né? e que está mantendo isso vivo, tal, e mais ainda para você, como mãe, ouvir uma declaração dessa de amor, de admiração, realmente, é, fez o seu trabalho muito bem, né? Você tem uma família também estruturada, forte, né? Viveu recentemente a morte da sua mãe. Do pai? Do pai também, né? Também, ela está. Os dois faleceram em três anos. Como? Os dois faleceram em três anos. Duríssimo. É. É duríssimo. É um negócio que você tem que, aí que está, mas você tem uma reserva de amor aí dentro que vai sobreviver, né? Sim, e não é isso. Eu acho que é, justamente, eu disse para minha mãe que eu amava ela, como a Ana está fazendo com você, né? Minha mãe disse que me amava, ou seja, a gente viveu muito, a gente disse muita coisa importante, a gente viajou muito junto, então, isso tudo, num momento como esse de perda, enfim, acontece, a vida, a gente nasce e uma hora vai morrer, mas que bom que a gente viveu a vida juntos, aproveitou, curtiu, disse o que queria dizer, né? Então, isso é uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, né? Certeza, são contas que você vai acertando, né? E contas afetivas importantes, para você também depois começar a continuar outras, né? Começar outras relações que também vão ter outros desdobramentos e a vida vai ser nessa soma de afetos que fazem muita diferença, muita diferença. Sem dúvida. Ah, mas que bom, que bom que você, que recebeu esse presente aí da Ana, Ana, que eu sei que é o amor da sua vida, fez 20 anos agora, né? Já virou muito, está estudando medicina como pai, né? O pai, o marido do crinologista, né? Renomado em São Paulo, que maravilha, que alegria, que fase boa mesmo da sua vida, Silvia. Que bom, que já, na verdade, você já passou por tanta coisa, né? Você profissionalmente, inclusive, eu sei que essa tem a ver com a sua próxima recordação, você está na TV há quantos anos, Silvia? 40. Nossa, 40 anos de televisão. e antes disso, eu estava com jornalista também, né? Vale lembrar, né? Eu fiz, trabalhei no Estadão, como repórter de educação, no Diário de São Paulo, e aí logo fui para a televisão, trabalhei alguns poucos anos, assim, uns dois, três anos na empresa escrita, e depois eu fui trabalhar na televisão, fazer um programa ligado às mulheres, chamava Mulheres, e aí isso na TV Tupi. Eu, na época, ficava tão nervosa, segurando o microfone, que eu segurava o microfone assim, ele tremia, eu segurava o braço assim, eu fazia assim, aí batia no microfone, porque a mão suava, olha, quem fala, se eu contar, ninguém acredita. E eu acho que a vida é feita dessas superações, né? Nada como experiência, né? Nada como experiência. É que nem esse pessoal que tem asma, que vai nadar e vira campeão de natação, né? É tão engraçado isso, né? E acaba superando a sensação de uma dificuldade. Mas eu segurei essa xícara, porque aqui, uma fã minha me mandou, e tem vários momentos da minha vida pessoal e profissional. Ela montou uma xícara com várias fotos. Estão aqui, tá vendo? Vamos ver. Não sei se dá pra ver. Essa é a Ana pequena, essa é uma foto da época da Band. Eu estou casando com o Marcelo, essa é a Ana pequena, um beijinho com a Ana, enfim, eu casando. Na verdade, tem tudo aqui, profissionalmente, quando eu lancei meu livro, aqui é o Marcelo, aqui sou eu, deixa eu ver. Aqui é meu pai, olha. O pai do meu casamento. Você tem um livro? É uma xícara assim. Quem me deu, essa menina se chama Fabiana, ela é minha fã, assim, absoluta. E ela me mandava um monte de coisas pessoais, assim, ou profissionais da minha vida. E o meu orgulho mesmo é de nunca ter me negado a experimentar coisas novas profissionalmente. E é exatamente a fase que eu estou vivendo aqui agora. Eu já fui repórter, já fui editora, já trabalhei em programa no Globo Rural, eu sou da equipe que começou o Globo Rural, fazia as cartas do Globo Rural. Eu apresentei o Jornal da Globo. Eu apresentei programas à tarde, ao vivo, programas de debate, canal livre, programa Silva Popovic, que debatia os temas mais polêmicos, sempre com muita modéstia categoria. E foi o que eu acho que se levisou na televisão, foi o programa Silva Popovic na Bandeirantes. Há muitos anos de programa Silva Popovic, e sempre trazendo também uma informação psicológica, uma coisa que não se falava na televisão. Então, eu me orgulho muito disso, porque, de certa maneira, esse conhecimento, esse saber da psicologia, o entendimento da privacidade, do espaço do outro, da vida a dois, do prazer feminino, tudo isso não se falava na televisão. De repente, então, a gente começou a discutir isso, debater, e o povo gostou. E isso foi bom. E hoje, então, eu estou agora num outro momento profissional, por isso que eu digo, para mim, tem que ter esse interesse da ruptura, de começar uma coisa nova, mesmo que eu tenha saído agora, recentemente, da Bandeirantes, de uma maneira bem desagradável, quer dizer, eu estava em plena quarentena, trabalhando aqui do programa, e fui desligada do programa, no meio do processo, foi bem chato. Mas, sabia o que eu fiz? Bom, agora eu vou me renovar nessa vida digital, para valer. Então, o que eu preciso fazer para sobreviver? Como comunicadora, sem as televisões comerciais, quer dizer, usando a telinha para falar diretamente com você, que está na minha vida do outro lado. Isso é possível hoje. Você sabe, Silvia, você comentou essa questão do programa agora da Bande, que se chama o Aqui na Bande. E é curioso isso, porque depois da sua saída, o programa mudou muito. Eu te confesso que eu não assisto, assisto muito pouco, não estou acordada muito essa hora. Mas, vários amigos que assistem, acompanham televisão, amigos jornalistas, inclusive, comentaram comigo que o programa não é mais o que era, não é mais um programa agradável, de bate-papo sobre assuntos diversos, parece que hoje em dia está uma pauta única. E talvez isso até, tenha sido um dos motivos para o seu desligamento, eu não sei se você enxerga isso assim, queria citar já antes essa mudança, ou será que ela... O problema tem uma pauta bolsonarista, o problema tem uma pauta bolsonarista, muito forte, muito acentuada, eles estão hoje só debatendo, levar de cloroquina, essa semana passada, por exemplo, estava se debatendo, perguntando quem tinha matado, quem tinha tentado matar o Bolsonaro. Ah, ainda não é? Então, tem uma pauta política, assim, dentro dessa pandemia toda, eles estão focando muito nisso, obviamente que eu tenho uma visão mais, quer dizer, diferente do que tinha o Lacombe, o diretor do programa, mas não quer dizer também que essas opiniões não pudessem se somar, durante muito tempo, a diversidade de opiniões era válida, mas, de repente, parece que isso passou também é não interessar mais. O que tudo bem? O que tudo bem? Você se sente numa boa? Nesse sentido? Eu já virei a página de um jeito, eu tenho essa capacidade, essa resiliência, essa capacidade de superação, não sei, até eu me surpreendo, porque eu já era, é como se eu já fosse, parece que faz um ano que eu saí de lá, juro por Deus. Para mim, é assim, cada um, cada um, cada um no seu caminho, respeito, vai fazer isso. Você já vai agitar hoje. Eu, em compensação, quando saí, as pessoas ficaram tão indignadas com a maneira que, porque isso não perdoa. A maneira como foi feito, quer dizer, nenhuma emissora de televisão mandou uma pessoa do meu calibre, da minha experiência, embora no meio da quarentena. Isso não existe pelo telefone, no meio, sabe, do processo todo. Não se faz. Tinha que ter sido negociado, tinha que ter virado para mim, e falado só, olha, nós estamos com pouco dinheiro, a Band está em uma situação mais difícil, mas, assim como outras emissoras também estão, mas vamos fazer o seguinte, daqui a dois meses, a gente, a gente, sabe, conversa, fica fazendo programa aqui, ou você topa ficar sem receber durante dois meses, eu toparia qualquer acerto que ficasse bem para a emissora e para mim. Do jeito que eles fizeram, foi uma indelicadeza muito grande com a minha experiência, com a minha relação com a casa, né, eu já, acho que já, já entrei e saí da Band algumas vezes, tem uma excelente relação com a família toda essa área. mas se eles hoje, continuando, mas é uma situação de trabalho, né? Se te chamasse de volta, você aceitaria voltar? Nesse momento, acho que não, não tem esse ambiente, eles estão, acabei de sair, faz duas semanas, quer dizer, nesse momento, não tem ambiente, para onde? Segui fosse com outro projeto, completamente separado do Aqui na Band, né, o Aqui na Band está seguindo um outro caminho ali. O que você está achando da televisão, de uma maneira geral? Eu sei que agora você está aproveitando essa, essa, esse fato que aconteceu para, como você disse, virar a página e começar a pensar em outras histórias, internet, né, web, no digital. O que aconteceu? A minha saída? O que você acha? A minha saída? Então, a minha saída causou uma revolta tão grande por parte dos telespectadores que eu aumentei em milhares e milhares e milhares dos meus seguidores, as pessoas todas aparentemente pareciam que não estavam lá e quando eu fui injustiçada dessa maneira e fizeram esse tipo de destrato comigo, eles todos me apoiaram, as minhas lives têm tido milhares de visualizações, 15 mil, 20 mil, os GVTs que eu posto, 100 mil, sabe, muita gente assistindo. Por isso que eu fiquei animada, porque eu vi que eu tenho o meu público, ele é fiel sim, quer dizer, ele gosta do que eu falo e acredita no que eu digo e gosta de debater as questões que eu trago para serem debatidas. E isso me deu muito estímulo para ficar nessa vida virtual e investir nisso. De outro lado, eu acho... E o que você está bolando? Eu estou bolando o que dá para fazer, é manter a minha página no Instagram ativa, fazer um canal no YouTube, enfim, o que dá para se fazer não é muita coisa. A questão é ver como é que eu vou monetizar isso aí, como é que eu vou vender, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, porque eu, para mim, isso é um trabalho profissional que eu tenho prazer em fazer, mas que também tem que ganhar dinheiro com isso. Sabe, eu não vivo diário, eu tenho uma qualidade de vida cara, eu tenho uma filha que estuda medicina, que precisa, sabe, a mensalidade da faculdade, cada livro que tem que comprar, você não pode imaginar. É uma fortuna tudo isso. Então, sabe, eu estou inteira trabalhando e quero ganhar por isso. Então, essa questão é que eu vou ter que ver como é que vai se monetizar, como é que vai se pagar essa vida. Mas então, você está mesmo a fim de lançar, vai ser a nova integrante aqui do YouTube? Com certeza. Ah, que maravilha. Não, com certeza, eu já tenho um canal no YouTube que eu não estou usando, que é um canal, chama Canal Já Pensou Nisso, que eu lancei muitos anos atrás e na época não foi pra frente, mas agora eu quero ver como é que, eu estou justamente discutindo tudo isso. Agora, eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que o papel da televisão tem sido muito importante recentemente, eu acho que o papel do jornalista tem sido muito importante. No meio de todas essas fake news, a gente começa a ver como é tão fundamental o papel da imprensa acompanhando essa pandemia, mostrando os números, checando os fatos, mostrando a origem da informação, porque também, se de um lado a vida digital ela é maravilhosa, democrática, cada um vai lá, abre uma câmera e sai falando, de outro lado o que você tem de fake news, de bobagem, de coisas que são irresponsáveis sendo transmitidas, é uma enormidade. E nesse momento de pandemia, eu acho que o papel do jornalista e da imprensa se fortaleceu violentamente, o que eu acho muito justo, porque não que tenha que ser dominado pela imprensa, mas a imprensa tem uma função muito específica para cumprir, que é a sua responsabilidade profissional, social, a formação do profissional de fazer a coisa direita, de quem, quando, onde, por quê, sabe, respondendo todas as perguntas, mostrando as fontes, então é uma outra relação e outra relação com o público, vamos dizer assim. Sim, 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 sim. Olha, fico muito feliz de saber que você tem esse projeto de voltar ao YouTube, ao mundo digital, fico muito feliz de você ter provado participar de novo aqui do Foro do Baú, porque você, com uma vida tão rica que você teve, no sentido de isso, de ter curtido a vida, de ter aproveitado, de ter experimentado coisas novas, você sempre traz objetos curiosos, interessantes e muito bacanas para a gente te conhecer melhor, né? Essa mulher espetacular que você é e que eu já tive a chance de conhecer de perto e posso confirmar. Silvia, quero te agradecer muito, antes de me discutir, quero pedir para o pessoal deixar o like para a gente, não vai embora sem deixar o like, não vai embora sem compartilhar esse vídeo para todo mundo que gosta da Popovic, quer conhecer melhor a história dela, compartilha esse vídeo do fundo do baú e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, faz aí a sua inscrição, aperta o sininho para quando tiver novidades você ser avisado, tá bom? E deixa aqui nos comentários quem mais você quer ver abrindo o baú de recordações. Conta aqui para mim que a gente vai atrás. Silvia Popovic, muitíssimo obrigada, um grande beijo para você, Silvia, tudo de bom. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma, outra vez, não vou dizer última, mas mais uma vez no seu quadro que é tão gostoso, você é excelente entrevistadora, realmente queria um ambiente muito gostoso para a gente falar de coisas importantes na vida da gente e na memória e no coração. Obrigada, um beijo para todos os seus seguidores e me acompanhe também no Instagram, Silvia Popovic, arroba Silvia Popovic com dois P's, P-O-P-O-V-C, estou esperando vocês. Com dois P's de pato, Silvia Popovic, o segundo Popovic com dois P's de pato. Maravilha, todo mundo te conhece, Silvia, não vai ser nada fácil, põe Silvia lá porque ela já vai aparecer. Um grande beijo. Tem o seu selinho azul lá. Beijo, querida, tchau. Tchau, um beijo. Beijo, gente, é isso, Silvia Popovic no fundo do baú, que bacana, quanta história, que vida incrível que ela teve e quantas recordações boas ela separou para mostrar para a gente. Fico muito feliz, agradeço também a sua participação, a sua presença aqui e quarta-feira que vem, meio-dia, tem mais no canal Luciano Aliviero. Beijão, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.